Gente, nesse vídeo aqui, olha lá, esse aqui é o look, minha gente, não parece ursinhos carinhosos? Olha lá, o Steve que apareceu no outro vídeo. É, gente, nesse vídeo nós vamos estar falando da senhora Xuxa, que tá em evidência. Quem lembra daquela expressão aí, salgou a santa ceia? Será que eu servi cafezinho sem açúcar aos reis magos? Será que eu fiz um churrasco no Sermão da Montanha? Devo ter ensinado a Salomé a dançar funk. Será que eu, meu Deus, eu sambei diante do misericórdio... Lembrou daquela novela da Globo aí, que o Félix falava aí, salgou a santa ceia? Eu acho que quem salgou a santa ceia não foi o Félix não, hein? Foi a senhora aí, a senhorita Xuxa, né? Xuxa Meneghel, que tá em evidência, né? Que deu aquele atrito toda com a Jojo, vamos estar colocando a Jojo, rebatendo. E quem lembra que a Xuxa quis aí, reescrever, né? Falar e reescrever a Bíblia. O meu Deus, ele é cego, ele é mudro, ele é... Ele é tudo. As pessoas começaram a me agredir, começaram a dizer que na Bíblia não tem nada disso. Eu não sei que Bíblia que essas pessoas lêem. Pois, essa polêmica toda, também da Xuxa reescrever, a querer reescrever a Bíblia, né? Teve agora aqui o show do Criança Esperança, a Xuxa saindo da Arena. A Corinthians levou aí uma gusparada, nós colocamos nessa semana passada aqui no vídeo do canal do Guga. E agora, né, a treta com a Jojo Tadinho. Vamos colocar a Jojo falando da Xuxa aí. Vamos ver! Então, Xuxa, eu digo diretamente pra você e pra todas as outras pessoas que estão tomando partido de um lado, sem entender o outro, que se eu tive alguma atitude, alguma coisa me fizeram. E também não fale de mim, que você não calçou meus chinelos de prégua. Você é privilegiada. Você não passou pelo que eu passei. Você comeu angul frito? Você viveu sem ter o que comer um dia? Claro que não. Você é branca, né? Ah, pra mim, meu amor, é 200 pesos, 500 medidas. Eu sobrevivi sozinha. Lutei sozinha. E eu não vou deixar ninguém, muito menos você. Pode ser rainha que for, porque pra mim é Deus. Me desrespeitar. Pois eu não desrespeito ninguém. Eu nunca vi pro meu Instagram, fui pra Twitter, eu dei entrevista falando mal de ninguém. Então não fale de mim, porque você não tem moral. Nem você, nem ninguém. O sofá do Guga trazendo a notícia aqui dos famosos, a bagunça aqui, minha gente do céu. A gente pode falar o que for, né? Mas, né, a Jojo é gente nossa, ganhou a fazenda e a Jojo é, como diz o Zotei, é polvo, é polvão. Tá certo, minha gente? Comenta o que você achou. É o canal do Guga, porque a gente tá o quê? Em mundo das tretas, minha gente. Aqui é o mundo de paredora, o sofá do Guga. Sofá da notícia, o sofá dos do olho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.